Iguatama, no centro-oeste do estado, registrou a primeira morte confirmada por dengue em 2015. Iguatama tem cerca de 8 mil habitantes e 122 casos de dengue confirmados em menos de 3 meses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no mesmo período de 2014 não foi registrado nenhum caso. O número atual é quase 4 vezes maior do que o registrado em todo o ano passado, quando foram 32 casos. Este ano já são 612 casos suspeitos de dengue. Por causa da situação crítica, as ações de combate ao mosquito têm sido constantes. Em janeiro, foi feita uma blitz educativa para conscientizar a população. E desde então, agentes visitam diariamente as casas à procura de focos do Aedes aegypti. Foi um trabalho, primeiramente, de conscientização da população. Aí depois a gente passou para as ações de campo. A água da chuva acumulada no saco plástico foi eliminada. Gilda acompanha o trabalho do agente de saúde e faz o que pode para contribuir para a campanha de prevenção à dengue. Não deixar a água parada, ajudar na limpeza da frente da casa, orientar os vizinhos, que é o principal, né? Sônia já teve dengue e entende muito bem que para reverter a situação da cidade, é preciso a colaboração de todos. Eu fiquei com dengue quase que eu faleci. Vejo essas garrafinhas jogadas, esses copos assim, jogo tudo fora, põe até no lixo meu, lança para poder o caminhão pegar depois. E foi confirmado em Viçosa, na Zona da Mata, o primeiro caso de febre chikungunya em Minas neste ano. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a paciente é uma jovem que mora na cidade e que esteve na Colômbia, onde contraiu o vírus. Outros 96 casos foram descartados e seis estão em investigação. Em 2014, foram seis casos da doença em Minas. A febre chikungunya é transmitida por dois tipos de mosquito. Um deles é o Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. A doença tem sintomas parecidos com os da dengue, mas com dores mais intensas, principalmente nas articulações, que podem permanecer por meses e até anos. Imagina só.